E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos jogar agora a Forza Motorsport 6 Apex, eu vou jogar agora na categoria Return to Rio, ou seja, de volta ao Rio. Hoje vamos com o carro Ford GT 2017. Esta é a última fase do modo grátis do jogo. Vamos lá então, neste circuito bacana demais, gráficos maravilhosos. A sensação de direção deste carro galera, é muito suave, é muito macio, é delicioso. Vamos lá, estou em décimo lugar. Esta é a primeira volta. Agora estou em sexto lugar. O Forza Motorsport 6 Apex, é um jogo grátis, somente para quem tem aí o Windows 10. Estou jogando com o meu volante, o Longtec G27. Este magnífico volante. Vou pegar aqui o vácuo, passei logo dois carros, estou agora em quarto lugar. Eu não posso, de maneira nenhuma, ficar olhando para os gráficos. Eu tenho que prestar bastante atenção aqui na direção. Para eu pegar uma boa posição. Agora estou em terceiro lugar. Você que está chegando agora aí, se inscreva no meu canal, deixa aí aquele like bacana. Ah, deixa também aquele comentário. Show de bola aí. Estou jogando no câmbio manual, nas borboletas. Tem muito chão pela frente. Agora completando. Completei a primeira volta, agora a segunda. Aqui no circuito do Rio de Janeiro. Estou em segundo lugar. Bora apertar. Bora apertar o passo e ir para a gente pegar o primeiro. É agora que eu passo esse cara. É agora. Não. Agora não. Agora não. É nessa curva aqui, eu acho. É nessa curva aqui mesmo. Ele vai ficar no cantinho? Não, nessa não. Ainda não. Me fechou, filha da mãe. Tem uma curva que é ótima para ultrapassar, mano. Mas, deixa eu ver. É essa aqui? É essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo, falei? É essa mesmo. Já era. Primeiro lugar. Ainda, segunda volta. Primeirão. Esse carro Ford Ford GT 2017. Cara, que carro maravilhoso. é muito macio, cara. Muito macio, cara, macio. E o volante G27, ele simula muito bem, cara. Parece mesmo que você está dirigindo o carro. Então, se você está pensando se compra o G27 ou não, pode comprar o G27 ou não, pode comprar porque vale a pena, vale a pena. Olha os fogos aí, a galera soltando fogos. Completando a segunda volta. Tchau. 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 Tchau.